A apreensão de diversas drogas desta sexta-feira aconteceu por volta das 22 horas, realizada pela Rotam, que partiu para a ação com base de informações obtidas pelo setor de inteligência do 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco. Um jovem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas. A equipe da Rotam recebeu informações que em determinado lugar ali no centro, localizado na rua Carlos Roberto Carraro, havia um tráfico de drogas, entre saia e grande movimentação de pessoas. Somado-se a isso também com as denúncias do Via 181, a equipe deslocou o local, bateu na porta e foi recebido pelo indivíduo de 22 anos, o qual também autorizou a equipe a adentrar na residência. E após buscas domiciliar, a equipe encontrou ali grande quantidade de drogas, aproximadamente 4 kg de maconha, em diversas fracionadas, drogas embaladas, porções fracionadas, bem como substância in natura, que a gente chama de murruga, é uma droga de um poder mais forte, bem como foi localizada a substância sintética MDMA, 82 gramas, que totalizaria aproximadamente 8 mil reais de prejuízo ao tráfico, porque essa droga era vendida 100 reais a grama. Também foram localizadas 208 unidades de êxtase, um prejuízo de aproximadamente 10 mil reais, uma vez que nas baladas essa droga é vendida em torno de 50 reais a unidade. Também foi localizado a substância cogumelo, geralmente para fazer chá, uma substância alucinógena. Então, diante desses fatos, dessas drogas localizadas na residência, o indivíduo de 22 anos recebeu a voz de prisão e foi encaminhado aqui para o terceiro batalhão para a lavratura da documentação. Posteriormente, ele será entregue à polícia judiciária para a lavratura do flagrante delito. É muito importante a denúncia via 181-190, ou até mesmo diretamente a equipe policial que está na rua fazendo o patrulhamento, que a equipe faz o monitoramento do local. No caso, também teve o auxílio da equipe de inteligência do terceiro batalhão, que realizou a vigilância no local, e auxiliou no atendimento desta ocorrência. E aí Obrigado. Obrigado.